Eu sou o Iberê Tenório e o meu pior dia no trabalho foi uma vez que eu estava fazendo um trabalho temporário e a gente ganhava por entrevista. Quanto mais complexa a entrevista que a gente fizesse, dava uma comissão maior. E aí meu chefe falou que a gente não podia pegar alguns tipos de entrevista, justamente as que davam mais dinheiro, as que compensavam mais, porque elas estavam reservadas, existia um problema ali que a gente não podia pegar aquele tipo de entrevista e ganhar mais. E eu fui fazendo o trabalho e até que alguns meses depois, alguns outros chefes que estavam no mesmo nível dele me pediram para usar a minha matrícula para poder receber um dinheiro. Matrícula é o número de registro que a gente tem lá no trabalho. E aí eu descobri que eles estavam reservando essas entrevistas mais complicadas para eles mesmos fazerem e ganharem a maior parte, sendo que eles não podiam fazer isso, tanto que eles estavam querendo emprestar a minha matrícula para poder receber. Ou seja, estavam roubando as pessoas que ganhavam menos. Eu fiquei bem revoltado na época, eu era bem mais novo. Tentei reclamar, escrever carta para os superiores, não adiantou absolutamente nada. Me senti completamente impotente e humilhado com essa situação. Mas isso não é nada se a gente pensar que existem pessoas que estão trabalhando em situações extremamente degradantes, dormindo em lugares que nem os bichos dormem, não tem água limpa para beber, acabam trabalhando muitos meses de graça, não podem ir embora porque o patrão não paga, elas ficam esperando aquele pagamento, ou até mesmo acabam ficando presas por alguma dívida que foi inventada ali, que foi criada justamente para prender essa pessoa. Ou seja, por pior que seja a situação que a gente passa no trabalho, isso não é nada perto de uma pessoa que foi usada como um trabalhador escravo. Então, se você quiser também dar o seu depoimento e saber mais como são essas situações de trabalho escravo e como você pode ajudar, é só acessar o site somoslivres.org. Então, vamos lá.